Vamos reiterando o beat Quem foi que te disse que eu não te amava Tinha um rancor, uma raiva de mim A vida bateu, a saudade se foi Já faz um tempo que eu vivo sozinho Amo quem ama na intensidade Já me entreguei por amores à parte Vi que machuca, fere sentimento Já dei meu máximo por um por cento Aprendi que amor de verdade Minha coroa me deu na infância Não existe aliança de ouro Pra quem me iludiu me dizendo que ama Não quero me lembrar do passado Muito menos de dores vividas Aprendi a abraçar minha mãe Quando me vi nessa ilusão de vida Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você ir lá Hoje não quero ser cobiçado Cascavel rasteja nessa terra De mansinho chega de fininho E quando balança o cascalho já era Ilusão no olhar da mentira Me cegou, me levou por todo mundo Eu me lembro que eu me vi sozinho E ali descobri que amor não é tudo Alma fria, coração de pedra Falsos amores de mim passar longe Já sofri pra caralho O morte do passado Preço dos pecados de ontem Minha alma já foi enganada Hoje em dia ela mata sem dó Esqueci do passado Vivendo o presente No futuro eu tô na melhor Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você ir lá Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma saudade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você ir lá O mundo é de gelo, eu sei Almas em conflito não dá O fogo se apaga, meu mundo é outro Tô ficando louco de cantar Me avisa que eu vou me mudar Minha mente não tá mais aqui Tô atrás do amor que você me jurou E até hoje eu não recebi O mundo é de gelo, eu sei Almas em conflito não dá O fogo se apaga, meu mundo é outro Tô ficando louco de cantar Me avisa que eu vou me julgar O mundo me espera daqui Tô atrás de uma vida que sempre sorri Ao seu lado e não consegue Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você ir lá Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você ir lá Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau